Música Meu amigo Geraldo Gameleira foi no dentista e o dentista falou assim O senhor Geraldo, o senhor vai ter que usar fio dental Eu falei, nossa doutor, não faz isso não, eu tenho a bunda muito cabeluda Música A data é comemorativa, Feliz Natal e muita sorte, muitas felicidades Música Música Natal, e mais uma vez chegou o Natal, onde todos se reúnem para os festas sem ir ao ano No dia 25 de dezembro, há um colorido nunca visto, pois foi uma noite de Natal em que a cia Jesus Cristo Sem faculdade foi médico, sem estudo foi professor Fizeram seguir o caminho que o mestre nos ensinou Natal é amor, é alegria, é uma troca de presentes Mas não devemos esquecer de quem morreu pela gente E então, deixe com um colher de champanhe nessa taça de festal e brindemos com a euforia mais uma noite de Natal Obrigada Vem aí um ano novo Então, respire fundo Receba as novas energias E esteja pronto para novos pensamentos Afinal, este será o melhor ano de sua vida Então, deixe que o seu coração se encha de paz E que o amor invada sua alma Não espere apenas um bom ano Abrace o grande ano Reflita sobre tudo o que passou Aprenda com o que viveu Ressignifique E revigore suas expectativas Afinal, vem aí um novo ano cheio de oportunidades E ele seja afortunado Que prevaleça o perdão Que você sorria 365 dias Sem perder o fôlego E que a cooperação Seja tão comum Quanto dormir e acordar E que a cada amanhecer Você seja grato por estar vivo E por poder recomeçar E assim Sinta a felicidade Radiar a sua vida E tenha a certeza De que neste novo ano Tudo de bom Será ainda melhor Tudo de bom Será ainda melhor Legenda Adriana Zanotto